Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar Eu quero bem as mulheres, porque delas sou nascido Não quero que ninguém diga que eu sou mal agradecido Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar Moça bonita é veneno, mata tudo que é vivente Em pé pé das criaturas, tira a vergonha da gente Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar Em mortalha de papé, fumo verde não fumega Onde tem moça bonita, meu coração não sossega Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem quer ser mais do que é, fica pior do que está Quem anda na terra alheia, pisa no chão devagar Andar na terra alheia, pisar no chão devagar Esta noite eu tive um sonho, sonho de muita alegria Quem me casava uma força, logo com quem eu queria Quem quer ser mais do que é, fica pioso distante Andar na terra alheia, pisar no chão devagar Quem quer ser mais do que é, fica pioso distante Andar na terra alheia, pisar no chão devagar Eu fui lá não sei aonde, visitar não sei a quem Sai e assim não sei como, morrendo não sei por quem Quem quer ser mais do que é, fica pioso distante Andar na terra alheia, pisar no chão devagar Quem quer ser mais do que é, fica pioso distante Andar na terra alheia, pisar no chão devagar Música